Eu acho que o jovem de hoje em dia deve ler e se informar, ver bem as coisas como são Pra poder contestar as coisas de forma clara, não só rimas em vão Algo no ar, contrariado, o nervo chega pra reclamar fortes momentos de tristeza De um gás que sobe, um gás que sobe, vai ter o truta forte Em trampo inspira sorte, guerreiro que resolve, socorre, não dispensa o cano e corre Não é loque, é tipo um bichinguinha nos acordes, mesmo sofrendo alcança as águas de riacho doce Onde quer que estar esteja e vai estar protegido, aquele que nos dito bem também fora menino Me sinto motivado de prioridades, na cidade pressionado por necessidades Só maldade pra invadir Cobã e Lares, um qualquer quem sabe, pra comprar um Cadillac mais tarde Do tipo sem caos, só boa imagem, um descendente dos Palmares, é você sabe Os manos do outro lado da muralha, aquele salve, pra quem sabe, na próxima visita a liberdade A paz alcançará no assunto, o amor do pai, seguir firmão serei capaz E sempre, sempre mais, o Criador fará de ti um bom rapaz Se passa o tempo e eu vou vendo, vários no veneno, é sempre assim na zona sul O ladrão bom vai embora cedo, para a permanência do sistema carcerário É a decadência, a fraude na lei do mais fraco Existente, na mente de quem anda errado Falta emprego, pra aqueles que pegou pesado O Nileu, Paiogum, Aieieu, Manho, Oxum, filho de Zambi Cansado de ver sangue aqui na sul O dar, o dar ao povo preto, beijo obsoleto Talvez mais ligeiro, faça tudo em segredo A liberdade vem primeiro, meu clono e meu espelho Sem sossego, sem emprego, no perreio, daquele jeito Peço ao boiadeiro, força ao meu apelo O povo está crescendo, fique atento Podinho, ordene o vento No mar um barco, pra rimar tem que ter remo Independente não de mim, mas também sim, vários pretos A criançada faz do rap seu espelho São Cosmo e Damião, deles proteção Na saída do campão, na final do coringão Na passeada do centrão, paz para o povão Osazie, gente na Bahia balhando Seja escudo desse mano, que se encontra em planto Que por engano, treitou com fulano Hoje é seu dia, perante a lei do homem o cano Ó Senhor, que gire o mundo Eu peço a cor, pro subúrbio Existe força suprema, problema pra ciência Na nuca não, somente Deus me dá certeza Das incertezas e clarezas Que seus filhos, pais, os perdoem, pai Eles não são capazes de viver em paz De forma irracionais, ambiciosos Se lembram de Jesus pra ir ao pódio E em seus olhos vejo um ódio diabólico A figura do Senhor, tá sempre em pele de leprosos Aquele que nasceu, porém, em Jerusalém Fora traído, porque do inimigo quis o bem Sem pesadelo, na paz ou por inteiro Demorou aqui, estou de mente afoita Ligeiro, me dê ao menos tempo pra orar Pedir pra Oxalá, me preparar pra fama Bater cabeça no gongá, só na manha Vou tomar banho de amor, nas ervas de Aruanda Quem não conhece, enfim, eu sei de fama Mas nada contra, várias demandas arrematadas na Umbanda Zé, em ti carrego a fé desde criança Adeus, menino, meu pastor Console a nossa dor Guerras, intrigas de família, é um horror Nossa Senhora, olha por todos Jesus faz pelo povo A terra, a água, o mar e o ar E a natureza é oposto Santa Clara clareou Agora que estou De mente erguida, vou que vou Como Cristo redentou De graças ao Senhor Sem dinheiro e com amor Lutou e conquistou Culpados perdoou Quem crucificou tentou provar que não errou Se apavorou Ao ver que Deus, menino, então ressuscitou Quero axé Dobro que ele é o canão Vejo os irmãos e vou na fé Assim que é Assim que é Eu quero axé Dobro que ele é o canão Vejo os irmãos e vou na fé Assim que é Algo no ar contrariado O nego chega pra reclamar Partiz momentos de tristeza De um gato sobe Parceiro, tu tá forte Algo no ar contrariado O nego chega pra reclamar Partiz momentos de tristeza De um gato sobe Parceiro, tu tá forte Algo no ar contrariado Fala sempre com clareza Está contra a realeza Que ostenta essa pobreza Mas vale a liberdade E o bem que ela te faz Liberdade é tudo aquilo Liberdade é muito mais Pião no empalado Domingo de sol Andando de skate Ou jogando futebol A raça unida Jamais será vencida A raça unida É o que pega É o que liga Se liga Me diga Se a vida aqui não merece Uma chance Fora do pesadelo Espeto no lance A vida Vivida de um modo simples É bem melhor Pra mim A vida me diga de um modo simples É bem melhor Pra mim A aparente possibilidade de mudar as coisas Definitivamente não vou me deixar pra trás Não mais, não mais, não mais O estado pleno da sabedoria É o dom mais elevado Renovando e transformando Mudando todo o quadro Eu tô ligado Chorão e te adibral Sabotagem lado a lado Família RZO Então eu sei Renovação me traz a brisa Cada medida Unidos um dia Então Seremos nós a justiça Nós a justiça Essa eu fiz por vocês Irmãos, mãos, mãos Essa eu fiz por você Ladrão, trão, trão Essa eu fiz por vocês Irmãos, mãos, mãos Essa eu fiz por você Ladrão, trão, trão O Deus, o Deus Deixe-me poder Seguir, por favor